Olá, tudo bem? Hoje é sistema binário. Nós vamos saber no sistema binário quanto é que vale o número 15 decimal em binário. A gente não sabe aqui, né? Então vamos saber quanto é que vale aqui na base 2. Ok, então, pra gente descobrir, nós vamos ter de fazer essas divisões aqui, sempre por 2, né? 7 vezes 2, 14, para 15, sobra 1. 7 dividido por 2, 3 vezes 2, 6, para 7, sobra 1. 3 dividido por 2, 2 vezes 1, 2, né? Para 3, sobra 1. Então tá aí o resultado, sempre da direita para a esquerda. A gente faz aqui 15, né? Base 10 é igual a 1, 1, base 2 binário. Então esse aí é o resultado, galera, né? Espero que vocês tenham entendido, bons estudos e até a próxima. Fica lá, santa paz de Deus. Um grande abraço.